A vida na Terra depende da energia vinda do Sol, e o planeta só consegue se manter aquecido por causa do efeito estufa. Mas como funciona o efeito estufa? Durante o dia, os raios solares aquecem a superfície do planeta. À noite, a superfície esfria, liberando o calor de volta para o ar. Mas parte desse calor fica preso por causa dos gases na atmosfera, e isso mantém a Terra aquecida e agradável, com uma temperatura média de 15ºC. Se não existissem os gases estufa, não teríamos calor suficiente. O planeta Marte, por exemplo, tem uma atmosfera cerca de 100 vezes mais fina que a da Terra. Ela é praticamente composta de gás carbônico, e por causa da baixa pressão atmosférica, do pouco gás metano e vapor d'água reforçando um efeito estufa fraco, o planeta tem uma extensa superfície congelada e sem evidência de vida, com a temperatura média de menos 60ºC. O gás carbônico é liberado por processos naturais, como a nossa respiração e a erupção de vulcões, mas também através das atividades humanas, como o desflorestamento e a queima de combustíveis fósseis. Estudos mostram que por 450 mil anos, anos, o nível de CO2 na atmosfera da Terra demonstrou variação, subindo e descendo. Mas durante todo esse período, o nível nunca passou de 280 partes por milhão até 1950. Foi quando algo aconteceu, e a quantidade de CO2 aumentou muito rápido, atingindo 394 partes por milhão em 2012. E o motivo desse aumento somos nós, e principalmente os combustíveis fósseis que usamos. Com o aumento de mais de um terço da concentração desse gás na atmosfera, desde que a Revolução Industrial começou, mais calor está ficando aprisionado perto da superfície da Terra, causando o aumento da temperatura. Essa característica de aprisionar o calor que o gás carbônico e outros gases estufa tem, foi demonstrada já em 1860 e estão causando o aquecimento global. Às vezes usamos os termos mudança climática e aquecimento global como sinônimos, mas eles têm significados diferentes. O aquecimento global se refere ao aquecimento do planeta que vem ocorrendo desde o início do século 20, principalmente a partir de 1970. Já mudança climática se refere a uma gama de fenômenos globais gerados pelo excesso de calor aprisionado na atmosfera. Estão inclusos, além do aumento da temperatura, mudanças no nível dos oceanos, a perda das calotas polares, mudança na floração de plantas e eventos de temperaturas extremas. Condições extremas e eventos climáticos como ondas de calor e secas têm aumentado nas últimas décadas e as evidências confirmam que alguns eventos estão relacionados às atividades humanas. A temperatura média da superfície do planeta tem aumentado cerca de 1 grau Celsius desde o final do século 19. A maior parte desse aquecimento ocorreu nos últimos 35 anos, sendo que os 5 anos mais quentes já registrados foram a partir de 2010. Essas mudanças afetaram também os oceanos e o gelo nos polos. A Groenlândia perdeu mais de 280 bilhões de toneladas de gelo por ano entre 1993 e 2016, e a Antártica triplicou a sua taxa de perda de gelo na última década. E nos últimos 50 anos, a neve tem começado a derreter mais cedo no início da primavera no hemisfério norte. O nível dos oceanos subiu cerca de 8 polegadas no último século, sendo que essa taxa nos últimos 20 anos quase que dobrou. Além de todas essas evidências, o número de eventos de recorde de altas temperaturas tem aumentado nos Estados Unidos, anos, enquanto os recordes de baixas temperaturas tem diminuído desde 1950, além do aumento de episódios de chuvas intensos. Mas o que ainda está por vir? No cenário global mais pessimista, as emissões de gases de efeito estufa não parariam de aumentar até o final do século, e a temperatura média da atmosfera do planeta seria, em 2100, cerca de 4 graus Celsius maior do que a atual. Se esse quadro climático global se materializar nas próximas décadas, as temperaturas máximas poderão aumentar até 9 graus Celsius no verão e a chuva se reduzir pela metade nas regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. O total de mortes relacionados a ondas de calor poderia aumentar, no período de 2031 a 2080, quase 9 vezes em cidades litorâneas do nordeste brasileiro, e de 5 a 6 vezes nas cidades costeiras do sudeste e do sul. No cenário mais otimista, as emissões de gases de efeito estufa parariam de crescer a partir da década de 2040. Ainda assim, a temperatura máxima em São Paulo e Rio de Janeiro sobe até 7 graus Celsius e as chuvas se reduzem pela metade. Mesmo se, nesse momento, todos os países zerassem suas emissões de dióxido de carbono, o mundo ainda continuaria aquecendo, pois há muito desse gás já armazenado na atmosfera. A corrida agora é para frear o aumento o máximo possível. Mas o problema não é só o calor em si. Nós veremos as consequências desse aquecimento na nossa saúde, nos meios de subsistência, na obtenção de alimentos, na manutenção das reservas de água e no crescimento econômico. E isso irá acontecer mesmo que possamos frear o aquecimento em 1,5 a 2 graus Celsius. E existe uma boa chance de chegarmos a um aumento de 1,5 graus Celsius já em 2030. Na verdade, esse parece ser o quadro mais provável, já que estamos vendo poucas políticas sendo feitas para frear o aquecimento, certo. Seja nos Estados Unidos ou mesmo no nosso país. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima!